Olá, sou Lauren Escobar, do estúdio Lauren Escobar, sou escritora, tem dois livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon, sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência ao livro de Marcos, capítulo 15, seguindo. Em cima e por cima estava em Espigrafe, a sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram dois ladrões, a sua direita e outro a sua esquerda, e cumpriu-se a escritura. Diz como a feitores foi contado. Os que iam passando, blascemavam dele, maneando a cabeça e dizendo, A tu que destrói o santuário, e em três dias o redificas. Salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os príncipes sacerdotes, como escribas, escarnecendo entre si, diziam, salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se. Desça da cruz, ô Cristo, rei de Israel, para que vejam e creiamos também os que com ele foram crucificados, ou insultavam, a morte de Jesus. Chegando a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. A hora nona chamou Jesus em alta voz, Eloai, Eloai, lama, sabikantami. Que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que ali estavam ouvindo isto, diziam, Vê de chama por Elias, e um deles correu a combater uma esponja de vinagre. E pondo-o na ponta do caniço, Deus a beber, dizendo, Deixar, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um grande brado, espirrou. O véu, o santuário, rasgou em duas partes, de alto a baixo, o cinturão que estava em frente dele, vendo que assim expirá-lo, disse verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e menor, a de José, Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galiléia, o acompanhavam e serviam. E além dessas, muitas outras que haviam subido com ele para Jerusalém. O sepultamento de Jesus, ao cair da tarde, por ser dia da preparação, isto é, véspera do sábado, vindo Jesus de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, e dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos admirou-se de que ele já tivesse morrido, e tendo chamado o cinturão, perguntou-lhe se havia muito que morrera. Após certificar-se pela informação do comandante, cedeu o corpo a José. Este, baixando o corpo, a cruz envolveu-a em um lençol, e, que comparara, o depositou em um túmulo, que tinha sido aberto numa rocha e rolou uma pedra para a entrada do túmulo. Ora, Maria Madalena e Maria, mãe de José, observaram onde ele foi posto, a ressurreição de Jesus. Passando o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. E, olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram o jovem, assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, disse-lhes, Não vos atemorize, buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Já não está mais aqui. Vede o lugar onde tinha um posto. Mas ide, dizei aos discípulos, Pedro, que ele vai adiante. Vós, vai adiante de vós, para a Galileia. Lá vereis como ele vós disse. E, saindo, elas fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor. E, de assombro, de medo, nada disseram a ninguém. Jesus aparece a Maria Madalena. Havendo ele ressuscitado de manhã, cedo, no primeiro dia da semana, apareceu a primeira Maria Madalena, da qual expelia sete demônios. Partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. E esses ouvidos que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Jesus apareceu a seus dois discípulos. Depois disso, manifestou-se em outra forma. E dois deles, que estavam de caminho para o campo. E indo, eles anunciaram aos seus demais. Mas também a esses dois, eles não deram crédito à ordem. Para a ordem, para a evangelização. Finalmente, finalmente apareceu Jesus aos onze, quando estavam à mesa. E censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quer crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Esses sinais, onde acompanharei aqueles que creem em meu nome. Espilarão demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes. E se alguma coisa mortífera beberem, não se fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. A ascensão de Jesus. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles, Senhor, confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam.